E aí gente, eu sou a Maki e hoje eu trouxe um mashup entre Animalu e Harry Potter. Já fazia um bom tempo que eu não fazia fanarts como eu fazia lá atrás quando eu comecei a desenhar e aos poucos eu vou tentando voltar um pouquinho com isso, porque acho que fazer desenhos na minha versão das coisas que eu curto foi o que realmente me manteve mais motivada na época a desenhar com mais frequência e por um longo período de tempo. Sem dar aquele espaço, sabe, de dois ou três meses entre um desenho e outro pra voltar a fazer. Então eu acho que pra mim teve muito benefício nessa questão. Às vezes o pessoal até se questiona se é interessante ou não fazer fanarts pra evoluir o trabalho e pra mim pelo menos como foi a maneira como eu consegui realmente a fazer desenhos com mais frequência pra mim serviu muito. Eu sei que depois de um tempo você tem que largar um pouquinho, balancear as coisas, mas eu acho que pra iniciar é muito interessante, porque você não fica sem ideias, você tá fazendo o que você gosta, até você se descobrir mesmo pra que caminho que você quer ir, porque no início é um pouco difícil mesmo você ter uma direção, né? Então eu acho que foi com as fanarts que eu acabei descobrindo que tipo de temática eu gostava, qual o traço que eu me adaptei melhor, né? Porque no início eu lembro que eu comecei a fazer aquelas estruturas blocadas, tipo daqueles livros de mangá, de, assim, a criar os meus personagens mesmo. Mas antes disso eu fazia cópia de tudo o desenho que eu gostava. E também eu acho que tinha um pouco de mangá aí, porque um dos que eu mais lembro que eu fazia cópia, assim, por observação, era Dragon Ball. E eu acho que eu me mantive, assim, no mangá durante um tempo, porque era o que eu encontrava pra estudar. Só que aí com o tempo eu fui descobrindo blogs, né, sites de tirinhas, esse tipo de coisa, e eles usavam muito cartoon. E aí pra mim foi, sabe, avançar mais feliz do que com o que eu tava fazendo. Eu ainda gosto do mangá, eu fiz alguns, às vezes eu faço um ou outro, mas o cartoon me chama mais atenção. Foi a partir dessas fanarts, dessas coisas, assim, que também as minhas fanarts eram com base em desenhos animados, né, tipo da Cartoon Network, esse tipo de coisas. Então ficou meio que tudo no cartoon. E até hoje eu permaneço com isso, né. Foi também quando eu comecei a gostar da temática medieval, que pra mim é muito interessante. E até hoje, né, tem inclusive um desafio que tá quase saindo lá do servidor, que eu também trouxe essa temática. Então, de acordo, assim, com o meu histórico, eu acho que a fanart foi benéfica. Mas sempre mantendo em mente que você não precisa fazer só isso. É legal você criar os seus personagens também, porque apesar de ser legal pra te motivar, então usa isso como uma motivação, também pode te travar um pouco na parte de criação. Porque você vai tá pegando uma coisa pronta e só transformando o seu traço. Então é legal dar uma balanceada. Mas pra começar, é legal sim. Então, depois de um tempo de canal pra compartilhar como eu tava fazendo as minhas coisas, eu acabei mais criando do zero do que fazendo fanart. Então você vai ver poucos vídeos, assim, nos últimos dois anos, pelo menos, de fanart de alguma coisa. Mas eu quero tentar trazer mais um pouquinho disso aqui pro canal também. Então, meio que eu acabei encontrando na criação de personagens, ainda mais motivação do que eu já tinha quando eu fazia as versões de outras coisas. Então era muito legal fazer versões de todos os personagens que eu gostava. Eu lembro que eu fazia muito de Adventure Time. Mas criar personagens é muito legal também. Então, assim, eu tô bem nessa vibe. Eu quero criar muito personagem. E tem coisa nova chegando por aí. Tanto que eu acabei esquecendo do quanto era legal fazer isso. Então, é possível que nos próximos vídeos aí, eu tente trazer alguns desenhos antigos pra eu tentar refazer. Porque são fanartes minhas de outros personagens que eu curto. Mas pra resgatar um pouquinho dessa de fazer fanartes, que faz parte do início dos desenhos, e que foi responsável por grande parte da minha evolução até aqui, eu recentemente, digamos assim, porque já faz um tempinho que eu fiz isso aqui, mas eu só tô conseguindo postar agora, eu andei participando de alguns desafios, e esse aqui da Animalu é um deles. Nas redes sociais da Animalu, eles estavam postando pro pessoal ajudar a flodar com desenhos a hashtag Animalu no Cine Cartoon, pra Cartoon Network notar eles, e ela ser a nova estrela do Cine Cartoon. Então, eu fiz pra participar da brincadeira também. A ideia era fazer um desenho deles inspirado em alguma capa de filme. E como vocês já viram aí, eu escolhi Harry Potter e a Câmara Secreta. Tava dando uma vontadezinha de falar câmera, fiz umas pesquisas focando em capas de filmes, que eu conseguisse encaixar pelo menos os personagens principais, que eu mais curto, e no final das contas, Harry Potter foi o que veio e acabou dando muito certo. Mas mudando rapidinho pro processo, ele é o mesmo que você já viu por aqui em outros vídeos, com um toque de bagunça, porque eu tava resolvendo o que eu tava conseguindo na hora, e ajustando aqui e ali uma coisa e outra, que eu ia percebendo durante o processo. Então, foi meio caótico, mas, no geral, a mesma coisa. Acho que a única parte que vai ser mais diferente mesmo, é que dessa vez eu queria me aproximar o máximo possível da referência, pra no final a pessoa bater o olho e sentir que era uma referência à capa do filme. Claro, considerando que o resultado ia ser estilizado, bem cartoon, como eu mais gosto de trazer. Então, pro toque final, eu tentei fazer algumas coisinhas pra deixar tudo realmente na mesma sintonia que a capa original. Fiz ali de forma bem simplificada a capa, até porque eu não tinha muito tempo pra fazer, e eu não faço muito essa parte do cenário ainda. Busquei trazer a mesma fonte também, que eles usam na capa do filme, que você encontra fácil na internet pra baixar, porque se fosse uma fonte diferente, já não ia trazer o mesmo sentimento do que tava na minha referência, que pra mim era importante nesse caso. E também simulei mais ou menos o efeito que tem na fonte, buscando vídeos no YouTube de alguém que já tivesse feito isso antes, pra me agilizar o processo, já que eu não tava com muito tempo pra ficar testando até chegar nesse resultado. E também deu muito certo. Acho que esses tipos de detalhes, que parecem ser bem pequenos de início, contribuem bastante pro resultado final do que você tá fazendo. E ficou assim a capa que eu dei o nome de Yanni Malu e assine cartão secreto pra esse desafio. Deixa aquele like pra gente se curtir o vídeo, compartilha, e se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz!